Muito obrigado a Pedro, que vem de muito longe, embora esteja numa estadia aqui em Portugal, nesse ano acadêmico, e o Manuel, que é da casa, mas que também vai apresentar pela primeira vez, pelo menos no seminário público, aqui no SESC, queria dizer. Bom, eu vou apresentar brevemente os convidados dessa mesa de ronda, e portanto começo com apresentar Débora Messenberg, que é, eu sei que é cientista político e socióloga, mas a sociologia política é a formação de, a sociologia, especialmente na sociologia política, é a área de formação e a área principal. A Débora tem trabalhado muito o tema que vamos tratar hoje, e o seu trabalho mais famoso, e também mais citado, e mais influente, penso eu, é um artigo que saiu na revista Sociedade do Estado, uma revista prestigiada no Brasil, com o título A Direita que saiu do Armário, com uma missão dos formadores de opinião das manifestações de direita brasileiros. desculpe, manifestantes de direita brasileiros. E é um artigo que diz muito, tem muito a ver com o trabalho que fazemos no Anpop, no projeto Anpop, em que esse seminário, essa mesa redonda, se enquadra enquanto evento da série Populismo e Emoções, sobre não apenas a narrativa, enquanto discurso, mas a narrativa das emoções. De facto, Débora trabalha ao conceito de cosmovisão, mas é forte a ligação com a mitologia política, com o mito, nesse artigo e no trabalho, como temos vindo-nos a conversar e vamos seguir certamente a fazer depois. a Débora é também autora do livro Elite Parlamentar do Pós-Constituinte, Atores e Práticas, e está neste ano como visitante no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde trabalha junto com o professor António Costa Pinto, que certamente é um privilégio trabalhar consigo, tanto quanto a Débora também está a trabalhar com um cientista político entre os mais conceituados do país. lidera uma pesquisa intitulada Os Discípulos do Caos, Subjetividades Ativas da Extrema Direita no Brasil e em Portugal, e entra aqui num contexto de parte de categorias muito relevantes, porque a subjetividade é uma categoria cada vez mais centrada na nossa investigação no projeto na minha em particular. E este projeto, como se nota do título, é um projeto, um estudo comparativo entre o Brasil e Portugal, que é o que a Débora nos vai apresentar de seguida. Mencionei aqui apenas algumas dos pontos de contato para reforçar que este seminário tem um grande interesse e que vai, certamente, levar a um debate interessante. Manuela João Cruz, que vai falar a seguir, é doutorado em Ciência da Comunicação, mas o seu trabalho tem se desenvolvido na área da Ciência da Comunicação e da Ciência Política, principalmente. Embora o nosso projeto seja interdisciplinar, portanto, temos uma grande colaboração também com a Psicologia Social e Política de modo particular e outras disciplinas e subdisciplinas. Portanto, Manuela é membro do projeto TAMPOPE já desde 2022, não foi? Exatamente. Exatamente. E o seu doutoramento foi definido esse ano aqui na Universidade de Coimbra e o seu tema de trabalho tem sido o discurso parlamentar do André Ventura, substancialmente, porque o Chega no primeiro mandato parlamentar era atingido era representado apenas por ele e, portanto, o Manuela vai fazer uma exposição desse estudo, obviamente, de forma muito resumida, hoje, que nos vai permitir também debater sobre esses temas. Sendo o Chega um dos partidos que faz parte, que acomuna também o projeto TAMPOPE com as investigações da própria DEM. Manuela já foi professor e é professora de cursos a vários níveis na Universidade de Coimbra, nomeadamente na área da Teoria da Comunicação e da Teoria de Teorias Narrativas, Narrativologia, na Arratologia, que é uma das áreas de trabalho dele, uma das principais. E, portanto, eu não quero demorar mais. Boa tarde a todos e todas. Então, é um prazer que eu venho aqui para participar dessa mesa redonda com colegas que estão tratando exatamente de um tema de alguns anos em minhas pesquisas sobre a direita radical e também de os formadores de opinião dessa direita. E aí, como o professor Alexandre deu início, eu comecei já tem anos que eu estou discutindo essa questão, particularmente no Brasil. Primeiro, com os formadores de opinião, e é que hoje eu vou fazer uma apresentação sobre essa discussão comparativa entre os formadores de opinião do Chega e também, no caso do bolsonarismo, que eu chamo de bolsonarismo país, ou seja, aqueles que têm uma relação direta, direta, de fato, com o movimento bolsonarista no país. Mas eu continuo fazendo também a minha pesquisa, quer dizer, a continuidade do desdobramento da minha pesquisa está relacionada também aos eleitores. Então, não é o que eu vou apresentar aqui hoje, mas também é uma discussão que me interessa, que eu acho que, para além daqueles que pautam o debate político, é importante a gente também entender como que essas matérias são absorvidas ou elas têm uma adesão para que grupos sociais ou não, quais são aqueles que têm, enfim, uma identidade mágica, um discurso da extrema-direita ou da direita radical, que é sendo também um conceito que a gente pode vir aqui a discutir. Então, a gente mais ou menos agradecer a oportunidade. Então, qual é o objetivo? As pesquisas, então, que eu estou trazendo aqui, é a primeira, uma que já foi concluída no Brasil, que vai sair, inclusive, os resultados do próximo número da revista Análise Social, que é sobre, enfim, o que eu chamo de conteúdos semânticos presentes na propaganda eleitoral vinculada pelos principais formadores de opinião e influenciadores digitais do que se denomina bolsonarismo raiz. Então, são os resultados desse período, daquilo que foi, enfim, produzido em termos discursivos durante a propaganda eleitoral de 2018 e, de maneira análoga, eu vou tratar também com os conteúdos que foram divulgados nas plataformas digitais do Chega durante as eleições de 2024. Então, o foco da análise vai ser, no caso do Chega, diretamente em relação à juventude do Chega em função do impacto do eleitorado mais jovem para a passagem fantástica, na verdade, de 12 deputados, 40 e 50 deputados no presente ano e, justamente, a justificativa em relação também à juventude do Chega, que é uma entidade dentro, uma estrutura partidária que está voltada para a formação de jovens de 14 a 30 anos dentro, enfim, e tem uma participação importante para essa ascensão metólica do partido. Então, o que eu pretendo mostrar é que, apesar de a gente estar tratando de contextos distintos, estamos na presença de uma certa técnica de psicologia de massas que é utilizada tanto pelos radicais de direita no Brasil como em Portugal, de maneira a fomentar a cumplicidade emocional entre os agitadores ultraconservadores e a massa social descontente, nutrindo-se dela e aprofundando certos tipos sociais autoritários espalhados pelo corpo social. Quais são os procedimentos, quais foram os procedimentos metodológicos? Então, inicialmente, a identificação, no caso do brasileiro, dos formadores de opinião e também dos influenciadores digitais do emocionalismo raiz e também em função, também comparativamente, da juventude do Chega. Então, no caso específico dos brasileiros, eu fiz levantamentos de 31 formadores de opinião em 2018, que eram aqueles que tinham, no caso brasileiro, o maior número de seguidores no Facebook e no YouTube. Então, isso redundou numa análise de 4.647 publicações em que eu tive o apoio de três estudantes de pós-graduação que me auxiliaram na sistematização e análise dessas publicações. No caso do Chega, em particular, a campanha, então, é bem menor. No Brasil são dois meses e dez dias. No caso português, foi de 25 de fevereiro a 8 de março. O critério de seleção, então, foram as lideranças do Chega, no caso André Ventura, e os três deputados federais que foram eleitos candidatos na época e que foram eleitos deputados. A Rita Matias, o Daniel Teixeira e a Madalena Cordeiros. São membros da juventude do Chega que foram, no caso da Rita Matias, reeleita e os dois outros eleitos nessas eleições. O foco, então, na juventude do Chega, ela justifica-se em função do peso eleitoral dos jovens na expansão desse eleitorado. Nas eleições, nas presentes eleições de 2024, 32% do eleitorado do Chega concentrou-se na faixa de 18 a 34 anos. E o Chega foi o partido hegemônico entre homens e jovens menos qualificados, tendo obtido 41% nos votos desse segmento. Esses dados são consequência de sondagens eleitorais feitas pelo ICS e o Esquipe, coordenados pelas pesquisas pelo professor Pedro Magalhães e equipe. Bem, então, na etapa seguinte, nós fizemos a extração dessas postagens também, e aí no caso específico do caso português, além de André Ventura, dos três formadores de opinião, eu também analisei as páginas da juventude do Chega e do próprio partido, e efetivamente como é que foi feita essa extração de dados. No caso do Facebook, é o FacePager, e no caso do Instagram, o Wifi. São dois softwares que nós conseguimos, então, organizar. Aí falo especificamente em termos de uso, eu tenho um orientando que faz esse trabalho para mim, porque eu tenho, realmente, dificuldades com essa parte tecnológica. Mas, enfim, a gente define o prazo e aí esses são softwares específicos para a extração de dados nesse sentido. A partir daí, então, são sistematizados as ideias-forças que vão gerar cantos semânticos em que elas se organizam, e elas se concentram. Então, fundamentalmente, o objetivo é compreender os padrões discursivos e regulares e repetitivos em ambas campanhas eleitorais. Então, chegamos aqui no caso inicial, o quadro 1 é sobre os campos semânticos do bolsonarismo no país. Existem, na verdade, quer dizer, foram definidos e compreendidos, na verdade, cinco grandes campos semânticos durante a campanha eleitoral de 2018, a vitoriosa campanha eleitoral que levou Jair Bolsonaro à presidência da República. Então, foram o antifetismo, o conservadorismo moral, a exaltação do líder, o politivismo e o neoliberalismo. O antifetismo é, sem dúvida, o maior, enfim, é o campo semântico que tem o maior número de omissões discursivas, o que já era se esperar considerando a polarização existente e alimentada no grande período eleitoral, e o que continua ainda no Brasil. Ser contra o PT é ser anti-esquerda, anti-comunista, anti-establishment, denunciar à mídia esquerdista o chamado bolivarianismo, que é, enfim, a ideia de ter a América do Sul, particularmente influenciada pelo que é colocado como venezuelização do Brasil, ou seja, o Brasil se tornar uma nova Venezuela, que envolve, então, todo esse conteúdo, esse campo semântico de que anti-PT é ser, anti esse conjunto de ideias-forças que envolvem ser anti-esquerda, efetivamente. É uma luta, então, entre o bem e o mal. Claramente, o bolsonarismo é o bem e tudo o que está relacionado à esquerda é colocado na perspectiva do inimigo e do maléfico. Isso também está presente no segundo campo semântico, o conservadorismo moral, em que as emissões discursivas envolviam continuamente uma série de posicionamentos de um rígido segmento da moral cristã, e aí também uma série de refeições de salmos bíblicos na propaganda eleitoral, o menos preso ao reconhecimento de grupos minoritários, particularmente o LGBTQIA+, as feministas e o movimento negro. Então, em relação a essa ideia bastante repetida, eram salmos específicos que envolviam, então, a ideia de que as eleições estavam diretamente relacionadas a uma perspectiva divina e o bordão mesmo da campanha de Bolsonaro era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o que acabou tendo um grande impacto durante a campanha eleitoral. Então, há uma discussão clara da perspectiva do patriotismo também, particularmente na figura do Bolsonaro como um ex-militar. O bolsonarismo raiz invoca o retorno de um passado mítico, pautado na disciplina, na ordem, e o resultado é, em última instância, a fetichização do militarismo e o incitamento ao seu retorno. O renascimento da nação pura volta a uma discussão de uma ideia também de uma soberania da família patriarcal e que aí se alinha a um discurso de defesa da família tradicional, que é relacionado, então, principalmente a três inforques. A negação da legalização do aborto no Brasil, a oposição ao movimento LGBTQIA+, e também a perspectiva de uma preservação da educação como uma função da família e não propriamente relacionada ou exclusivamente à escola. Então, a família tem que ter a autonomia para educar seus filhos da forma que lhe for conveniente. justamente dentro de uma ideia de que há, hoje, uma doutrinação da esquerda nas escolas e, portanto, a unidade familiar deve ter supremacia sobre a interferência do Estado. O antifeminismo também, claramente, foi colocado e, principalmente, numa perspectiva de uma separação estética, principalmente entre as deputadas candidatas, as candidatas bolsonaristas, que sempre se demarcavam como bolsolindas em oposição às esquerdas feias, peludas, feministas, enfim, dentro de uma perspectiva pejorativa, efetivamente. A Escola Sem Partido é um movimento extremamente forte no Brasil ainda hoje, que é justamente de denúncia de uma suposta doutrinação escolar e de um excesso de utilização da pedagogia do Paulo Freire, que é um educador de renome internacional, que tem toda uma importância na formação, inclusive, nos planos de ensino no Brasil, especificamente em governos de esquerda. Bem, a crítica às elites e intelectuais também estava claramente presente nessas emissões discursivas, o que vai levar a uma perspectiva de interpretação de um anti-intelectualismo. Quer dizer, os intelectuais são vistos pela direita radical com desconfiança, na medida em que são vistos como aqueles que não ganham o seu sustento pelo trabalho manual. E aí, nesse sentido, tem uma certa liberdade que, nessa perspectiva, há uma ideia de que o que importa é a liberdade de expressão e não necessariamente precisa estar pautada em preceitos científicos. No que diz o campo semântico Exaltação do Líder, ficou claro para nós que está-se na presença daquilo que Freud definiu no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu quando um determinado ideal do Eu é sobreposto a um objeto ou líder. Em relação ao qual passa-se a ter com ele uma relação semelhante a da criança frente ao adulto. Ou seja, trocam-se proteção e segurança por obediência. Para isso, o contexto deve ser pautado no medo e no desamparo, indicando processos regressivos no interior da política. Ao lado disso, dois autores, junto com o Adorno, fundamentais nessa perspectiva de retomada de uma análise dentro de uma lógica freudiana nessa relação entre o líder e o seu sépto, é a ideia também do pequeno grande homem. Aquele que realiza a medição entre a psique individual e o mundo, ao se apresentar simultaneamente como aquele que vive e pensa como nós. Ao passo que possui uma predestinação inata para ser o guia em torno do qual os seguidores poderão se reunir e encontrar segurança. E é isso claramente que houve uma repetição discursiva na propaganda ideológica e eleitoral do Jair Bolsonaro. Então, Jair Messias Bolsonaro, capitão do Exército, branco, 69 anos, deputado federal por 29 anos consecutivos. Ele é exaltado, claramente, em 2018 e ainda hoje. Ele é um modelo do cidadão de bem brasileiro. Então, ele é glorificado como um homem simples, que pensa como brasileiro médio e foi escolhido para ser o líder e o mártir do povo. Mártir, vocês certamente viram, na campanha eleitoral em 6 de setembro, teve o episódio da facada, um episódio polêmico, mas que efetivamente alavancou a campanha eleitoral no Bolsonaro e que, de fato, ele é mostrando também a posição dele de mártir para os seus seguidores, como aquele que não é prestigiado pela mídia. Enfim, com acusações para os seus seguidores infundadas de que ele é machista, homofóbico ou mesmo violento. Na verdade, para os seus seguidores, ele é uma pessoa que se mostra de uma forma natural, sem criar subterfúgios que a vida política, supostamente, vai modelar e colocar em mãos as pessoas pela verdade. Então, ele é um homem do povo. Então, entra também a discussão de que ele é um homem do povo, ele é um homem comum. Em caso, ele tem Messias no nome, então ele também é um homem enviado por Deus, nesse sentido. Lembremos que no Brasil, hoje, 30% da população tem uma adesão às religiões evangélicas. Então, Bolsonaro ainda não se coloque como evangélico, tem uma proximidade clara com esse segmento social. E, com relação também, agora então, tentando ir um pouco mais rápido à questão do punitivismo, há um campo semântico também muito explorado e de tamanha importância teve, efetivamente, que um terço dos deputados federais eleitos em 2018 estavam ligados às forças de segurança pública no Brasil. Então, ou eram policiais militares, ou eram policiais civis, ou eram membros das Forças Armadas. Então, esse campo teve uma força muito grande durante a campanha eleitoral. E, muito como eu vi aqui também, e a gente vai ver também em relação ao Chega, com a difusão de imagens violentas, de situações violentas no país. Então, ou seja, é um estímulo a uma imagem de que o Brasil vivia uma guerra civil, os cidadãos de bem estavam sendo massacrados pelos bandidos, e que havia, então, claramente, ausência de investimentos e uma necessidade de recrudescimento penal. Então, no caso brasileiro, muito forte a ideia do armamentismo. Nesse período e posteriormente à vitória de Bolsonaro, houve uma explosão de clubes de tiros no Brasil. Ou seja, o armamentismo realmente foi uma prática bastante estimulada. E, claramente, a questão da negação dos direitos humanos, com o bordão bandido bom e bandido morto, com a ideia de que o direito dos humanos é ligado a uma parcela da população que não mereceria esse tipo de privilégio. Na verdade, essa seria a questão. E eu acho interessante porque, no caso aqui de Portugal, há uma outra percepção. No caso do Brasil, o direito dos humanos está ligado, claramente, para a população de uma forma geral, como uma proteção de bandido, e não como um direito de todos nós. E, finalmente, a questão do neoliberalismo. Há uma série de chavões que não eram explorados de forma muito sofisticada até por esses formadores de opinião. Havia uma grande diversidade. Mas, claramente, relacionados à ideia de que o Estado teve menos na vida econômica, a perspectiva da livre iniciativa associada ao empreendedorismo, a ideia do sucesso individual como a referência do mérito, enfim. Então, há uma repetição de uma série de padrões, de um padrão relacionado às ideias neoliberais, mas, de fato, é um campo semântico que não foi tão explorado como o conservadorismo moral e o antifetismo, ainda que tivesse sido importante nessas emissões discursivas. Quanto ao Chega, né? Então, no que diz respeito ao Chega, a campanha eleitoral foi vitoriosa em março de 24, o Chega passou de 12 para 50, e há que ressaltar, efetivamente, não só esse grande avanço, mas também o número de votos alcançados pelo Chega. Foi 1.169.836 votos, correspondendo a 18,7% total. Deu-se também um espraiamento dos votos no Chega em todas as regiões do país. Há uma diversidade da votação alcançada não só em diferentes faças de renda, idade e de gênero. Não obstante, há que se destacar a penetração do partido entre os jovens, né? Então, segundo a mesma sondagem de Boca de Moura do ICS Esquité, 25% dos votos desse segmento, ou seja, dos jovens de 18 a 34 anos, estavam relacionados, foram direcionados para o Chega em um prelomínio masculino e com menor qualificação. O Chega, como vocês sabem, foi fundado em 2019, ele se define no seu site oficial como um partido de direito conservador, reformista, liberal e nacionalista, o qual se encontra filiado à tradição civilizacional portuguesa, europeia e ocidental. O André Ventura, 41 anos, é o seu presidente, professor de direito, católico ultraconservador, polêmico, comentador esportivo, que ganhou uma alavancada na sua campanha política, na sua carreira política em 2017, quando começa a espalhar uma série de controvérsias sobre o povo cigano. Tal como o seu colega brasileiro, Bolsonaro, ele adotou nas últimas campanhas eleitorais um forte discurso anti-sistema e anti-quendista, combinando com ataques a minorias e a defesa da família tradicional. Ele alimenta a imagem de outsider, apesar de já ter sido também vereador por Louris, pelo Partido Social Democrata, e teve uma história nesse partido. A campanha, então, de 2024, foi marcada pelo bordão. Portugal precisa de uma limpeza. Ventura prometeu limpar Portugal da corrupção, atacando os partidos tradicionais que, segundo ele, permitem que a corrupção prospere. Propôs medidas de maior transparência nos processos governamentais e punições severas para os políticos corruptos. A crítica estende-se a toda a classe política, mas principalmente à esquerda, e, em particular, também à mídia mainstream, que, segundo eles, está dominada, de fato, pela esquerda. No conservadorismo moral, no campo do conservadorismo moral, que também é claramente perceptível na campanha eleitoral, há uma proliferação do slogan Deus, Pátria, Família e Trabalho, que é inspirado no regime do Estado Novo de Salazar, em que se reiteram posições contrárias à legalização da eutanásia e do aborto e defende uma abordagem pró-vida, argumentando que a vida deve ser protegida desde a sua concepção até a morte natural. Essa abordagem pró-vida é defendida, inclusive, como uma política de estímulo à natalidade, já que Portugal apresenta uma das mais baixas taxas de natalidade da Europa, é a quinta mais baixa, e o país, junto com a Itália, tem o maior percentual de população idosa, em volta de 24%. Então, no programa eleitoral do Cheiro, está expresso que a família deve ter precedência sobre o Estado na educação dos filhos, da mesma forma discursiva que o Bolsonaro, numa campanha bolsonarista do trabalho. O partido manifesta-se também, contrariamente à chamada ideologia de gênero, e também ao que, na sua visão, a disciplina, a cidadania e o desenvolvimento, que é obrigatória nas escolas, levaria, segundo eles, a uma imposição dos jovens da ideologia e da cultura louca. Então, Ventúrio chega a argumento que tais políticas são prejudiciais, pois, segundo eles, promove a confusão mental entre os jovens e impedem a liberdade de expressão, ao promover uma censura velada na sociedade. O nacionalismo, defendido também pelo Cheiro, envolve a defesa da soberania nacional, moldada por um forte discurso anti-globalização e anti-imigração. Ventura e seus pares criticam uma suposta perda da soberania nacional em favor das instituições supranacionais, especialmente a União Europeia. O Cheiro apoia a existência da União Europeia, mas insiste que as relações entre os países devam ser bilaterais e não multilaterais. Rechaça o que seria, no seu entender, o avanço de um modelo de caráter federativo para a União Europeia, o que comprometeria a soberania e a independência nacional. Insistem enfaticamente na crítica sobre o que consideram um processo de imigração de portas abertas em Portugal, e defendem fortemente a preservação e reforço da cultura e tradições portuguesas. Em seu programa, inclusive, há um ressaltar bastante grande naquilo que se chama do resgate à Portugalidade, que é uma expressão forjada no período salazarista, a qual se manifesta como uma qualidade própria do ser português, algo específico da cultura portuguesa, um sentimento de amor a Portugal, que deve ser não só estimulado, como incrementado no seu volume. Para além do discurso anti-migração, enquanto defesa da identidade nacional, invoca-se no discurso de Ventura uma combinação incendiária e imediata entre imigração e crime. Como Bolsonaro, há o pânico em relação à segurança bastante incentivado nessas postagens, com uma série de filmes que mostram imigrantes em situações de criminalidade ou de violência. E o interessante observar é que, de acordo com o Global Peace Index de 2023, Portugal está classificado como o sexto país mais seguro do mundo. Em termos de índices de criminalidade, possui uma pontuação de 31,5, enquanto a França tem 55,3, a Bélgica 49,1 e a Suécia 48,5. Além disso, de acordo com o relator anual de segurança interna de 2022, a maioria dos crimes em Portugal, 84,7%, são cometidos por pessoas de nacionalidade portuguesa. Então, a despeito dessa inconsistência entre a correlação entre o aumento da imigração e a criminalidade em Portugal, a retórica do medo e da insegurança é recorrente na campanha eleitoral do Chega. Tal como a propaganda pulsorarista, as forças de segurança começaram a ser fortemente exaltadas, o que leva também, e suponho que não tenho dados sobre isso, mas que haja uma forte penetração do Chega nas forças de segurança em Portugal, e justamente com uma estratégia de aproximação desse eleitorado. Finalmente, a semelhança de outros partidos, o Chega também tem uma liderança insofismável de um líder populista, André Ventura, que se posiciona também como um outsider político. Ele é o exemplo, o espelho do bom português, oriundo de uma família simples e trabalhadora de cintra, que alcançou com seu esforço pessoal o título de doutor em Direito Público pela Universidade de Cork, na Irlanda. É católico praticante e que admite ter iniciado sua formação eclesiástica, a qual, segundo ele, foi interrompida por ter se apaixonado por sua esposa, Dina Nunes, com quem é casado desde 2016. A organização estrutural do Chega é altamente centralizada em torno da sua figura, onde neste ano ele obteve 98,9% dos votos para ser o presidente. Tal nível de centralização sugere, segundo seus pais, que ele não admite competição interna. O carisma de André Ventura como político combativo, jovem, viril e que não tem medo de dizer as verdades é uma das chaves de interpretação do êxito eleitoral do Chega. Ele tem uma retórica desafiadora às elites políticas, ao politicamente correto e, segundo ele, ele quer, na verdade, trazer voz para uma larga fatia do eleitorado que se sente marginalizado e descontente com o atual sistema político. A influência de Ventura não apenas está concentrada no partido, mas pauta o debate político em Portugal, na medida em que, frente à sua própria propaganda de maneira incendiária, ele desloca o eixo do debate político para aquilo que ele pauta, principalmente na discussão da imigração, da corrupção e da própria segurança. Então, o que que é, fundamentalmente, essa propaganda? Então, eu parto da ideia de que, mais do que difundir uma ideologia específica, a propaganda eleitoral da direita radical, ela consiste numa ritualística conscientemente planejada para atingir a fragilidade psicológica da sua audiência. Esse é o resultado direto, como nos lembra Adorno, do enfraquecimento psicológico universal do indivíduo autônomo, o qual se vê abandonado às frustrações impostas pela vida social e predisposto a dar vazão emocional ao mal-estar civilizatório. O sucesso da propaganda de cunho fascista envolve, dessa forma, tanto elementos claramente fictícios e manipulatórios quanto os de gratificação, os quais propiciam à audiência o abandono da rigidez do autocontrole e a fusão dos seus impulsos com o esquema do ritual propagandístico. Trata-se de um fenômeno de regressão coletiva, o qual os indivíduos se deixam guiar pelos seus protetores e submergem no coletivo. Para que isso ocorra, é fundamental que se estabeleça entre o líder e os seus seguidores e entre eles mesmos vínculos libidinosos pautados principalmente nos afetos e não no raciocínio. Vejamos, pois, então, quais são os afetos que foram mais mobilizados por esta propaganda eleitoral. Bem, então, o ódio, o medo, o ressentimento e a idolatria. Então, daqui eu tenho, além do adorno como inspiração, também um texto que é bastante importante, que é Os Profetas do Engano, de Loventhal e Gutemann, um livro construído em 1949 dentro da grande pesquisa da personalidade autoritária promovida pela primeira geração de Frankfurt. Então, o Loventhal e o Gutemann, eles vão mostrar que o descontentamento social é condição fundamental para a agitação autoritária. O agitador explora o mal-estar que permeia a sua audiência, mas não declara a condição material ou moral que o produz. Limita-se a apontar os inimigos, que supostamente seriam responsáveis por suas queixas de ordem econômica e política cultural e moral. Nesse sentido, ele não é um reformador e nem revolucionário. Ele é, fundamentalmente, um ativador de emoções. Sua principal função é liberar reações de gratificação ou frustração, cujo efeito total é tornar o público subserviente à sua liderança pessoal. O que ele produz não é a consciência intelectual da situação, mas um agravamento da própria emoção, uma ampliação das próprias projeções do público. Ao invés de ajudar o público a sublimar as suas insatisfações, o agitador lhes dará permissão para se entregarem às fantasias antecipatórias nas quais eles descarregam violentamente suas emoções contra determinados inimigos. A leitura que essa primeira geração da teoria crítica faz da propaganda de cunho fascista é marcada pela premissa da reconciliação impossível entre a civilização e a satisfação individual. O desenvolvimento da civilização intensifica a repressão tanto da pulsão erótica quanto da pulsão da agressividade. A Dorn e Haukheim argumentam que a modernidade é autodestrutiva, porque o processo de racionalização promove maior sujeição e controle das pulsões, na medida em que limita a capacidade e resistência do eu às normas morais internalizadas pelo supereu, além de promover a despersonalização e o esvaziamento do sentido da existência cotidiana, processo sentido pelos sujeitos como um mal-estar permanente. Nesse cenário, o discurso dos agitadores autoritários é sedutor, porque cumpre uma função libertadora da psiquia das massas. Todavia, em tempos de hegemonia neoliberal, onde o prazer se despreende das restrições rígidas à sexualidade, mas não se emancipa, visto que é cooptado e direcionado às necessidades da produção do mercado, o mal-estar social se intensifica. Isso se explica pois, no neoliberalismo, menos repressão leva a um supereu menos exigente, ou seja, menos consciência, o que em uma sociedade individualista e não emancipada significa menos consideração ética e política em geral. A dessubriminação, como diz Marcuse, repressiva, daí resultante, ela parece aparentemente que é liberdade, mas resulta, na prática, no relaxamento da intelecção e no vício por gratificações cotidianas. Tal deslocamento encontra-se expresso nas atuais manifestações de sarcasmo e trollagens que abundam na propaganda política da direita radical no mundo e são defendidas de forma violenta como liberdade de expressão. Essa é, porém, uma liberdade desinibida e inculta. Sintoma de uma destituição ética, mesmo que frequentemente se disfarce de retidão religiosa ou de melancolia conservadora de um passado fantasmático. Ao longo de suas campanhas eleitorais, os agitadores bolsonaristas e do Chega exploraram o mal-estar latente e manifesto na sociedade por meio da desconfiança em relação aos fenômenos sociais, econômicos e políticos. Além disso, eles também são expressão do sentimento de impotência, da exclusão e da injustiça diante das decisões políticas. Expressam também o desencantamento com os valores democráticos, como a justiça social e a fraternidade, além da ansiedade em relação às ameaças de catástrofe material e moral. Nesse cenário, o discurso da direita radical funciona como uma catarse dos afetos centrais para a mobilização política, que são, de fato, o ódio, o medo, o ressentimento e a idolatria. O ódio está escrito à esquerda de forma geral e às elites políticas tradicionais. A propaganda da direita radical constrói um imaginário alargado, de forma que tudo pode ser fatiado sem o laço da realidade e muito menos na veracidade. O direcionamento do ódio ao inimigo comum envolve discursos de cunho conspiratórios, cujos contornos não estão e não precisam ser esclarecidos. Os supostos inimigos são todos aqueles que não compartilham do universo mental da comunidade. A visão de mundo propalada é maniqueísta e encontra-se dividida entre os que representam o bem e o mal, entre nós e eles. O ódio contra determinados grupos ou pessoas opera, então, como uma força igualmente unificadora, que suscita vínculos emocionais semelhantes aos da afetividade positiva, ainda que se nutra da pulsão da destrutividade. O medo como afeto político central encontra-se também evidente nas emissões discursivas desses agitadores, principalmente quando denunciam crescentes índices de criminalidade e violência nos dois países. Como salienta Vladimir Safatle, o medo tende a construir a imagem da sociedade como um corpo tendencialmente paranoico, preso à lógica securitária do que se deve imunizar contra toda violência que coloque em risco o princípio unitário da vida social. O indivíduo moderno é aquele que tem medo de que a qualquer momento ele poderá ser dispossuído, seja de suas propriedades materiais, seja da posse de si. Por isso, ele está sempre vigilante. A propaganda de bullying fascista fomenta o medo ao apresentar o caos como um ameaçador inevitável e inexorável. As misérias cotidianas são explicadas em termos de ansiedades claustrofóbicas e infantis, algo que é simultaneamente temido e desejado. A ideia de catástrofe contém estilos aos impulsos destrutivos dos ouvintes e não é difícil para os seguidores serem lançados a projetar o desastre sobre o inimigo imaginário. O agitador condensa o desejo inconsciente dos insatisfeitos de arrastar a todos para o seu próprio nível de insignificância. Outro afeto insistentemente imobilizado foi o ressentimento. O ressentimento é um complexo de emoções que envolve em sua origem uma combinação intensa de inveja, humilhação e impotência. Para Adorno, ele é produzido pelo descompasso entre a posição objetiva no processo social e a consciência subjetiva de classe. A grande concentração de capital produz o consequente recrudescimento da desclassificação social. As classes médias, em particular, são aquelas que são diretamente afetadas nesse processo e tendem a expressar de forma incisiva o temor e o desejo de fixar os seus privilégios e status social. Em tempos neoliberais, os desejos de riqueza, status e poder são amplificados a despeito do contexto pouco promissor. O líder, por sua vez, promove o deslocamento do sentimento de culpa pelo fracasso individual da sua audiência para um grupo expiatório. Dessa forma, a estrutura social que produz o mal-estar dos sujeitos é mantida e o alvo político passa a ser a fraqueza e a subserviência do Estado para com os inimigos. A idolatria, finalmente, é um outro afeto imobilizado pelos agitadores da direita radical brasileira e portuguesa. Como Freud aponta, a paixão nos leva a sobrepor um certo ideal do eu a um objeto. Os líderes encantam as massas provocando um apaixonamento. Constrói-se um sentimento de que aquele objeto, que é o próprio líder, confunde-se com o seu ideal do eu. De tal maneira que ele produz um efeito hipnótico, um efeito de encantamento. O líder coloca-se simultaneamente tanto como o ideal do eu, único capaz de libertar seu público do inimigo reconhecido, quando se apresenta como um ser simples que pensa, vive e sente como seus seguidores. A imagem do líder satisfaz o duplo desejo do seguidor em se submeter a uma autoridade e ser ele mesmo a autoridade. A exaltação a Bolsonaro e Ventura e o autoelogio relacionado à ambiguidade do pequeno grande homem encontram-se em profusão nas emissões discursivas dos agitadores analisados. A primazia da mobilização dos afetos destrutivos na propaganda política do bolsonarismo raiz e do Chega indica que vivemos uma era onde predomina o que Spinoza definiu como paixões tristes. Spinoza admite que as paixões tristes representam o mais baixo grau da potência do agir humano, capazes de deixar o indivíduo à mercê da superstição e da tirania. Parece que a marca do nosso tempo é da ascensão do ódio e da ignorância como condições políticas por excelência. Tal destrutividade talvez seja o que resta àqueles que se sentem destituídos de sua posição no mundo e o que os leva a considerar que ser menosprezado pode se transformar em faculdade de menosprezar, principalmente em contextos onde não mais se respeitam normatividades éticas e nem políticas instituídas. que ser menosprezado. Obrigada. Agora aqui, a frase dos dois. Boa tarde, esta interrupção que estraga um pouco o ímpeto e o momento da apresentação. No entanto, vou tentar preparar o primeiro lugar que deve ser o convite ao Cristiano e ao projeto e também ao César e à presença também do Débora. Obrigado pela excelente apresentação. Espero que no final possamos ir pegar aqui em volta um rio, apesar dos poucos intervenientes aos participantes. Eu venho aqui falar um pouco sobre um capítulo de análise da minha tese do programa, que foi definida este ano, que vai ao encontro de, ou procuro responder, qual é a construção do tempo e espaços populistas. Depois tenho aqui um título mais criativo, as temporalidades, etc. Mas, de modo geral, de modo amplo, vou-me focar muito no tempo e espaço populista. A minha proposta é a seguinte. A proposta, hipótese e talvez conclusão, já que os resultados já estão analisados e foi o que eu defendi na tese. É que a exceção do populismo, deste radical direito incorporado pelo Chega em Portugal, revela a criação de espaços políticos definidos, mas temporalmente frágeis. Refletindo uma identidade política instável, ambígua e flexível, que coloca alguns desafios à democracia liberal contemporânea. As perguntas que eu faço entrei quais são estes espaços, quais são estes espaços e temporalidades, como é que são construídos e porquê. Isto é mais ou menos o roadmap, o mapa da minha análise e desta minha apresentação. Um pouco agora de informação extra. Faço então uma análise narrativa aos discursos parlamentares do Chega na 14ª legislatura portuguesa, que vai desde 2019 a 2022, em que o André Ventura era deputado único. E depois, em menos de 5 anos, passa de 1 para 50 deputados. Eu costumo brincar, faço sempre esta piada, que lhes falo isto, que se a minha tese demorasse mais 1 ou 2 anos, em vez de, pá, comecei com o André Ventura com deputado, a analisá-lo e agora ia acabar com, podia acabar se calhar com 70 ou 50 deputados, demorasse mais alguns anos. Realmente, quando a tese foi desenhada, que foi concebida em 2020, nunca imaginei que realmente acabasse a tese com o Chega com 50 deputados. Isto é uma limitação, depois podemos falar sobre isto. Estes resultados, então, estão na minha tese, que se chama A Narrativa Populista do Chega na Assembleia da República, que foi, então, defendida à Faculdade de Letras, ao Departamento de Filosofia e Comunicação, em Abril deste ano. E vai ficar agora em acesso aberto, no próximo mês, se estiverem interessados. Esta é apenas uma análise, um capítulo. Eu acho que tem outros capítulos também muito interessantes, todos em servir sobre a análise antiga. Estes são os encontramentos e propostos teóricos para manter a casa limpa, por assim dizer. Vou falar, então, do populismo, da narrativa. Vou entrar um pouco na TV Narrativa, ou na narratologia, ou estudos narrativos, como vocês me preferirem. Vou falar dos mundos narrativos e mundos referenciais. Isto é muito técnico, mas também muito interessante para mim. Vou falar-me o que é que é o narrador e como é que o André Ventura se constitui, se constrói como narrador, ou como orador narrador, da sua própria história, de facto. Depois vou entrar, então, na construção do tempo e do espaço. E como é que essa construção do tempo e do espaço é construída através da Dexis, dos Deíticos. Os Deíticos temporais e espaciais. Entretanto, já lá vamos. Tudo a nível discursivo, claro. De seguida, não consigo ver. De seguida, vou ver como é que estes Deíticos, como é que a Dexis, se vai a Gerardo Zoneto, um estruturalista da narratologia, já há muito tempo, mas bastante conceituado. Como é que as Deixas constroem as analeps e as proleps, são as anacronias. Analeps são os flashbacks, que nós conhecemos como flashbacks, e as proleps são os flashflowers. Ou seja, quando a história vai para trás ou quando a história vai para frente. E como é que André Ventura discursivamente constrói este mundo que salta do presente, do passado, para o futuro, através dos Deíticos e destas anacronias. De seguida, a análise em si vai à sematização deste tempo e do espaço, ou seja, qual é o significado atribuído ao tempo e espaço construídos. E depois, aos outros, vou apontar os resultados e as conclusões que estão na minha tese e que podemos aqui até aperfeiçoar. Em primeiro lugar, definir aqui mais ou menos, ou falar um pouco do que é que é o populismo. Nos slides temos aqui quatro dos maiores, ou talvez os maiores, se calhar não, mas que haverá mais, mas talvez os mais conhecidos, que é o Eila, o Laclau, o Moffitt e o Casano. Que falam sobre o populismo. Para esta apresentação, para a minha tese, eu não dotei uma definição formal de nenhum autor sobre o seu populismo. Eu preferi uma abordagem mais abrangente, porque o meu objetivo não era a probabilitização, a chegar ao que é, a entrar neste debate ontológico, populístico, o que é que é, o que é que não é, qual é a conheção, qual é a correta, etc. No entanto, me inspirei nestes quatro, embora muito, ironicamente, eu rejeitei o Laclau na minha tese, incorporei mais ou menos em Moffitt, e no entanto, ultimamente, é a perspectiva que eu mais tenho abordado e adotado. Ganhei uma nova perspectiva sobre o Laclau, bastante interessante, além muito estimulante, mas não deixa de ser curioso como é que eu na tese rejeito e depois acabo por morrer dele. De qualquer maneira, o Casemude, talvez o autor número um em populismo, vê o populismo como uma ideologia de baixa densidade que contrapõe o povo puro à lei de corrupta. E isto é facilmente adaptado a diferentes contextos políticos, esta abordagem deles, a proposta de Casemude, permite, pela primeira vez, abordar estudos compartidos entre países, entre partidos, etc. Esta definição mínima é bastante útil. O Eiland de Cartwright, por outro lado, entende o populismo como uma estratégia política. Há um grande foco no líder carismático que mobiliza as massas e a criação de um ambiente de crise constante, num ambiente muito pouco institucionalizado. As influências são americanas e o Eiland são óbvias, nesta sua definição de populismo. Depois temos o Moffitt, que vê o populismo como um estudo político, muito performativo, que se caracteriza pela simplificação do discurso, o apelo emocional e a criação de um ambiente de crise constante. Para Moffitt, os populistas não só se aproveitam das crises que existem, mas ativam-nos constantemente. Porque os populistas, para Moffitt, os líderes dos populistas, prosperam na ativação do fracasso, ou na performatização do fracasso. O fracasso dos outros é a força do populismo. E acho que isso consegue ver facilmente e é o que, evidentemente, se pegarmos em Portugal com o discurso do Chega, que é muito centrado nas falhas dos partidos tradicionais, do PS especialmente, com amor em traxa especial pelo PCP, mas o adversário principal realmente do Chega tem sido o Partido Socialista. E, por último, o Laclau, que oferece uma perspectiva formal discursiva, que, entretanto, inaugura SXQ, que trata o populismo como uma forma de construção de identidades políticas, através das articulações de exigências sociais, que sejam coletindo entre si, com as cadeias de equivalência, em torno do ciclo em que há de fazê-lo, etc. É bastante interessante. No entanto, como já disse, não venho aqui, não toco uma definição concreta, mas vou buscar, vou ver a todos os autores. Tenho, assim, uma emoção geral do que é o populismo e a partir daí conseguimos trabalhar e ver como é que este aplicativo é a narrativa. Então, há narrativa. O que é que é narrativa? Antes de definir o que constitui uma narrativa populista, é crucial entender o que significa narrativa em si. O que é que se entende por narrativa? A viragem narrativista dos anos 90 expandiu o conceito narrativo para além dos campos literários, da literatura, resultando num abuso, num excessivo uso do termo para contextos diversos. Podemos ver que agora a narrativa é utilizada quase como sinónimo para tudo e qualquer coisa. A narrativa daquilo, é a sua narrativa, é a narrativa... É usado como sinónimo de explicação, teoria, ideologia, etc. É isto muito afastado do seu significado real, concreto e original. No entanto, esta polissenia do termo revela-te também sua riqueza, que também é uma força. Então, definir narrativa com rigor, porque é que eu faço isto? É porque as definições são importantes. De limitar, atribuir limites permite o foco necessário para um tema que já é, por si só, bastante abrangente e muito disputado a nível terminológico, a nível conceptual. Uma definição polar também que limita o que deve ou não que deve ser incluído no conceito. E no caso da narrativa, dada a sua polissenia, torna-se necessário distinguir o som literal do metáforo. Ou seja, o que é que é a narrativa concretamente, e o que é que é a narrativa mais no sentido figurativo, em termos de narrativa de X, não corresponde à narrativa de Ibsen, quando se dá a falar de coisas que não são, de facto, histórias. Para isso, eu vou então Maria d'Orraia, uma grande autora francesa, com um percurso académico notável, que eu admiro muito. E ela aborda esta questão listando contribuições de vários autores. Vai Genete e Prince, que destacam a narrativa como uma representação de eventos, e quando Recurre, em francês, e Brooks, infantizam a temporalidade. Ou seja, é uma sequência de eventos mais ou menos lineares, com uma dimensão de temporalidade que os uma. Contudo, a simples sequência temporal de eventos não é suficiente para criar uma estoura. Se pensarem bem, uma sequência de eventos não pode ser narrativa. Rainer, então, argumenta que é necessário considerar a causalidade e a lógica entre os eventos. Por exemplo, esta é uma frase que em estudos narrativos é muito invocada, muito recuperada. O rei morreu e a rainha morreu. Isto é uma sequência de eventos. O rei morre, o rei morre. Portanto, para alguns autores, que isto também é disputado, isto não chega a ser uma história, uma história contada. Há uma causalidade. Então, o que pode ser narrativa, pode dizer, o rei morreu e a rainha morreu do desgosto. Há aqui uma causalidade ou um outro evento que é causado pelos eventos anteriores. Então, esta sequência transforma-se em narrativa, pois estabelece uma relação lógica e emocional entre os acontecimentos. Prince e Paul defendem que esta causalidade é o que transforma eventos, simples eventos, em histórias e narrativas. Ainda assim, a rainha acredita que estas definições são úteis, mas incompletas, pois elas têm elementos implícitos que deveriam ser tornados explícitos numa definição operacional. Narrativa envolve mais do que uma sequência de eventos, implica resolução de problemas, conflito, relações interpessoais e a experiência humana organizada no tempo e no espaço. Desta forma, a Mariló Reins propõe que a narrativa seja entendida como um fase 7, ou seja, um conjunto difuso, com margens indefinidas que abrange graus variáveis de adesão. Assim, a narratividade pode ser representada como círculos concêntricos, onde as condições se tornam cada vez mais restritas à medida que se avança dos casos marginais para os prototípicos. Isto, assim falado, parece muito complicado, mas, visualmente, é muito fácil. Frala fala, então, destas quatro dimensões, esta concepção escolar de narratividade, ou seja, cada narrativa pode ter estas quatro dimensões. Apesar de definir narrativa como um discurso que teres muito mais forte. Fechando o debate sobre o que é narrativa ou não, é um discurso, é um discurso que não é só texto, abrange, pode-se entendido mais no sentido lateral, como lateral o interpreta, em termos de estruturas, instituições, até master narrativas, histórias, mitos, é uma coisa mais abrangente que foge muito só do texto. Então, é uma narrativa, é este discurso que tem mesmo uma história. E esta narrativa ou esta história pode ser composta por estas quatro dimensões em que as duas primeiras são as mais importantes. É a dimensão espacial, que é o espaço, que é o mundo construído. A narrativa deve descrever o mundo habitado por indivíduos e esta elimina representações abstratas de entidades e sinais, pois o fogo deve estar em personagens concretas. Por exemplo, uma narrativa, ou seja, uma rocha que não se mexe ao longo do tempo, não conta uma história. Depois há uma dimensão temporal, que é a dimensão 2, em que diz que o mundo da narrativa precisa estar situado no tempo e passar por transformações significativas causadas por eventos físicos não mituais, e esta elimina descrições táticas e eventos repetitivos, como o envelhecimento natural. Estas são as duas mais importantes. Qualquer narrativa, qualquer história que se conte, precisa ter um espaço. É por isso que eu, na minha análise, me foquei muito na minha análise, não só. E trago aqui, concretamente, bastante limitado o espaço e o tempo para tudo isto. No entanto, temos também a dimensão mental, que é importante à sua maneira, porque os participantes nos eventos devem ser agentes inteligentes, que reagem emocionalmente ao estado mútuo. E alguns acontecimentos devem ser resultado de acções intencionais destas agentes. Ou seja, isto refere-se mais à categoria das personagens. este cenário ilumina, então, esta dimensão ilumina cenários focados em agentes inteligentes e eventos puramente mentais como monólogos interiores. portanto, uma narrativa tellable, que é outro conceito retira nestes narrativos, para ser uma boa história, por assim dizer, deverá ter personagens que atuam e atualizam o mundo e não são meros sujeitos passivos. Eu sei que há histórias que são assim, filmes que são assim, muitos protagonistas são muito passivos, mas ficam sempre muito amorcidos e informalmente não têm grande piada, e as minhas histórias são aquelas onde os personagens ativam eventos e intervêm. Portanto, por último, a dimensão formal e pragmática, esta é mais controversa, é que os eventos de narrativa devem formar uma caldeia causal unificada, que leia um encerramento significativo, ou comunicar algo que é significativo ao público. Esta dimensão explora lixas de acontecimentos sem doença causal, como receitas, por exemplo, receitas culinárias, e pode eliminar más histórias, entre aspas, dependendo do contexto de recepção. Podemos aqui debater esta concepção. No entanto, só para ter noção que esta é o que eu utilizo, é onde eu baseio o meu trabalho. Cada dimensão explora certos elementos como constituem a história da narrativa, mas não necessariamente impede a sua inclusão na história, desde que não seja o seu fofo. Vamos então ver o que são estes mundos narrativos e os mundos referenciais. Marilyn O'Reilly, inspirada no trabalho de David Herman sobre Story World, ou mundos da história, afasta-se do conceito tradicional do mundo e adota uma abordagem cognitiva da narrativa, focada em como os mundos são construídos e simulados na mente do receptor, na mente de quem lê e de quem recebe a história. Para ela, o narrativo é um modelo dinâmico de situações que evoluem e a sua representação na mente do receptor é uma simulação das mudanças causadas pelos elementos de erro. Então, na narratologia ou nos fundos narrativos, o mundo narrativo pode incluir tanto histórias factuais, ou seja, sobre o mundo real contadas como verdadeiras, quanto histórias ficcionais que criamos o próprio mundo imaginário. Importa destacar que as histórias ficcionais podem ser contadas como verdadeiras, mas não têm a obrigação com a verdade. Pois o narrador pode estar a mentir, pode estar mal informado ou tomar liberdade pelos fatos, por exemplo, com os narradores, se o narrador não fiava, long rely on. Esta abordagem distingue o mundo narrativo, como a história apresentada, a partir do narrador, de quem encontra, do mundo de referência, ou como o mundo existe autonomamente, a partir de... relativo ao orador, ao narrador. Heide, então, defende que avaliar a diversidade da história consiste em verificar até que ponto o mundo narrativo corresponde ao mundo de referência. Assim, as histórias não ficcionais não são muito verdadeiras, e as histórias ficcionais não são automaticamente falsas, porque depende sempre da relação estabelecida entre o mundo que é contado e o mundo referencial. O mundo referencial pode ser o mundo real, como conhecemos, como pode ser o mundo que é conhecido para o orador, ou que é acessível para o narrador, por assim dizer. Aplicando esta distinção ao discurso entre evento ou um paralímpico português, podemos medir a distância entre o mundo narrativo, ou seja, aquilo que é construído pela aventura, e o mundo referencial, que é a realidade autónoma, ou seja, que é a nossa realidade. Aqui, neste caso, é bastante fácil dizer o que é que é o mundo narrativo e o mundo referência. Em histórias na literatura, às vezes, é mais difícil de saber o que é que é o mundo, o mundo dentro da história que é contado. Portanto, contamos aqui a analisar discursos políticos referentes ao mundo real relativamente simples. Esta distância é determinada pelas relações de acessibilidade, ou seja, as regras que identificam o que podem ou não podem acontecer no mundo da história. Por exemplo, em contos de fadas é possível encontrar seres mágicos, enquanto no mundo real essas entidades são possíveis. Reine identifica, então, três tipos de relação com o mundo real que ajudam a determinar esta distância ontológica. A história é verificável ou possível no mundo real. Como estou aqui a falar, o mundo real é um mundo referencial, atenção, não é o mundo real nosso. Ou seja, narrativas factuais verdadeiras ou ficção acidentalmente realistas. O mundo narrativo é possível no mundo real, referencial, ou o mundo é claramente impossível. No caso de André Ventura, ele configura uma história não ficcional, ou seja, podemos dizer que é realista, que pode ser analisada para avaliar o seu grau de verdade em relação ao mundo de referência. Isto é crucial, pois histórias que têm o mundo real como referente são comuns, especialmente a política, e podem criar versões da realidade mutuamente incompetidas. Cabe o receitor, ou seja, nós, que recebemos a história, o povo português e os leitores, decidir se essa história é verdadeira, um ponto essencial para compreender a narrativa pública, o populista e o sucesso ao sucesso. Ryan também aborda o conceito de impossibilidade entre os mundos narrativos, mas isto já é muito mais técnico, acho que posso passar à frente. Espero que tenha ficado mais ou menos claro como é que André Ventura criou-se um mundo narrativo em relação ao mundo referencial, e para ele é um mundo verdadeiro, é um mundo factual, mas o nosso trabalho como receptores, como leitores, como investigadores, é verificar se as relações de acessibilidade, aqui estão elas, se as relações de acessibilidade realmente constituem narrativas ficcionais, irrealistas, Ryan tem uma série de tecnologias, accurate non-fiction, true fiction, etc. De qualquer maneira, Carlos Anosti disse se a narrativa de André Ventura é factual ou ficcional. Para ele é sempre factual. Então, passando agora para a categoria do conceito de narrador. Não sendo possível a pretensão deste trabalho disputar o debate em torno da figura do narrador, considera-se narrador aquele ou aquilo que conta ou transmite tudo na narrativa. Os existentes, os estados, os eventos. Uma narrativa ou o leitor ou o espectador. Isto é diferente do autor, o autor da história, que é uma entidade ficcional que relata a história. Às vezes, estes narrativos e narratologias, estes conceitos ficam muito confusos e fazem muita superposição, mas, de facto, estas mutações existem. Neste sentido, André Ventura assume o papel narrador dramatizado. O que é que é um narrador dramatizado? É aquele que cumpre as três funções propostas por Mariló Reira, as funções de narrador. A função criativa, a transmissiva e a testimonial. A função criativa é a atividade de moldar e codificar a história. Ou, mais simplesmente, conseguir transformar o discurso na mente, criar a história na sua cabeça. A segunda função, a transmissiva, como o nome diz, é transmitir a história. É a materialização da primeira através do discurso. Ou seja, através da linguagem, a oral ou escrita, a narrativa é transmitida e performatizada. A última função de testimonial e assertiva é a receção. É a segunda autora, Mariló Reira, mais controversa, pois consiste na apresentação da história como verdadeira e em relação ao som muito referencial. É que há um debate sobre a entrevista como narrativa e muito referencial. Se ninguém nega que, para contar uma história, é necessário criar a primeira função, a terceira função, a terceira função, de testemunial, que consiste a informar a história como verdadeira e encontrar alguns obstáculos. Já depende da recepção, do leitor, do espectador, etc. No entanto, para a autora, quando se conta uma história, do outro lado, existe o benefício da dúvida. Nós estamos à predisposição para acreditar na história que nos é contada. Porque, se não, mesmo quando o narrador é pouco febre, se não, teríamos dificuldades na compreensão, ou na compreensão mútua, etc. Ou seja, nós damos sempre algum espaço para o outro contar as suas histórias, que é isso que também define um pouco o que é a democracia liberal e pluralista. A interaventura, então, representa-se como uma hora do narrador, aquele que transmite existentes estados e eventos, dramatizado, encontrar-se como um narrador não dramatizado e limitado, com plena autoridade que desempenha estas funções criativas, criativa, transmissível e destino. Agora, passei entrando concretamente num tempo e espaço narrativos. Na imagem temos aqui o Gerardo Descimento, um grande estruturalista da narratologia, talvez um dos maiores, onde ele narrativo-discurso delimita e identifica bem a velocidade e o tempo narrativos. Na dimensão especial, esta análise que fiz, utilizo uma escala geográfica para entender como a interaventura, a estrutura dos espaços e o discurso. Esta escala é uma escala geográfica simples, dividido em 5 milhas, o Micro, que é o local de específicos, que é o Parlamento, o Meso, que vai às cidades e regiões, o Macro, que é o espaço nacional, em Portugal, o Mega, que inclui espaços internacionais que o governo depõe para os países estrangeiros, e, por fim, até um nível cosmológico, onde aparecem referências a conceitos como Marte e outros planetas. A narrativa da narrativa, espacialmente, tem bastante diferença, embora seja muito focada no plano Micro do Parlamento, muito fruto também do debate parlamentar sincero, o que é normal. Esta abordagem é porcial, definir o espaço, pelo experimento verificar com as interações próximas, por exemplo, a nível Micro, influencia e constrói as interações nos níveis espaciais mais amplos, como nacional ou internacional. Aqui, os elementos de híticos são fundamentais na construção espacial, pois, através da referenciação, para ficar claro que são os híticos textuais ou discursivos, portanto, é aquilo que limita o espaço ao tempo, é o este, é o aqui, o hoje, o agora. Também há díxis gestual, quando limitamos, ou quando referenciamos o espaço através dos gestos, mas, pronto, a díxis é concretamente isto. Os elementos de híticos são fundamentais na construção espacial, pois, através da referenciação, montam os personagens a que têm o espaço, a partir do centro de hítico no discurso. O centro de hítico normalmente é o orador, o orador que cria sempre o espaço à sua volta, normalmente. Na narrativa, a análise hítica é útil para edificar as relações e as interações com o orador narrador, estabelece-se com os diferentes níveis espaciais. Já no que toca à análise da dimensão temporal, este trabalho recorre a Müller e Genet, como aqui está. Müller, que é um precursor de Genet, diz que a narrativa aborda a sequência de acontecimentos como algo temporal, onde a narrativa lida com o tempo cheio de eventos manifestados pela vida. Esta ideia conta na dimensão temporal de Marie-Laurent, que se foca no modo que o mundo narrativo se transforma ao longo do tempo. E quem causa essas transformações? O mundo construído precisa estar situado no tempo e passar por transformações significativas, causadas por eventos específicos. Outros autores, como Bakhtin, defendem que o tempo e o espaço são separáveis na narrativa, porque, se pensarmos bem, o tempo não existe em espaço, e o espaço não existe em tempo, a nível astrofísico. No entanto, em nível abstracto é possível dividir os dois. É isso que eu faço aqui, de modo a operacionalizar a análise. A dimensão temporal. O segundo raio refere-se à ordenação temporal, ou seja, à relação entre os eventos da história e assunto de exposição no discurso. Flodernic identifica três perspectivas na relação entre temporalidade e narrativa. Há o aspecto filosófico, a relação entre os níveis da história e do discurso, e os dispositivos gramaticais e morfológicos como marcadores temporais, como é a edéxis. No modelo de Geneta, há análise e cronologia em conceitos como analapse, a flashback, que é um flashback, a prolepse, que é um flashforward, e a co-ocorrência, que sai quando os eventos ocorrem ao mesmo tempo. Apesar de narrativamente, em qualquer história, em qualquer filme, em qualquer livro que se leiam, isto é impossível, mas há sempre aquela noção que está acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, Geneta apresenta as manifestações de velocidade narrativa, conhecidas como enisocronimas. Ao sumário, há pausa, elipse, assim, e o stretch. Aqui não vou prolongar, porque são conceitos muito... Para mim são muito interessantes, mas não interessa aqui a análise. Vamos ver aqui... Passamos então para a edéxis. Em linguística, a edéxis é utilizada como termo técnico, para se referir a expressões que servem, para introduzir uma orientação explicitamente subjetiva na classificação linguística. É bem-vindo nisto que encontro na palavra eu a capacidade do sujeito de se apropriar da linguagem e torná-la sua e não o contrário. A relação cadeia que se estabelece com a subjetividade demonstra, por sua vez, a relação corredor se estabelece com o público e a sua expressão. Isto para mim é bastante útil e bastante importante porque demonstra como é que o narrador, como é que o corredor constrói o tempo e o espaço à sua volta. Passando agora para as anacronias de Genete, podemos ver que, dentro da análise da arte cronológica dos eventos, a identificação das anacronias é menos intuitiva. Especialmente consideramos o seu sentido original como diferentes formas de discordância entre a ordem da história e a da narrativa. Ou seja, essas anacronias são uma disrupção no espaço e no tempo, ou mais concretamente no tempo, que incluem a Lepse e a Paralepse. Isto, a nível parlamentar da análise de discurso de defesas parlamentares, é muito complicado porque André Ventura está a contar a sua narrativa, está a mostrar a sua narrativa, mas ele não está ativamente a andar para a frente ou para trás. Ele não há uma imersão dentro do espaço ou definida pelo espaço e no tempo. Então temos de ir ao conceito, temos de ir ao conceito que é as analeps dramatizadas e analeps não dramatizadas. Nas anacronias dramatizadas é quando há uma imersão, é quando nós, como espectadores, como leitores, somos transportados no tempo. Nas não dramatizadas é quando o orator utiliza iluminos teíticos, como aqui, ou formas verbais do pretérito ou do futuro, para referenciar a sua história. Por exemplo, em termos de analetos dramatizados, André Ventura não conta uma história que é espontânea, mas conta uma história com muito pretérito, com muito presente, em nível de formas verbais, e muito pouco futuro. Mas tudo sempre a nível de anacronias não dramatizadas. A partir daqui, tenho aqui uma imagem que demonstra estas anacronias de GENET. Temos a história de linha A, portanto, ponto A para o ponto B, e com as anacronias damos ponto A para o ponto B, mas do ponto B há uma referência ao ponto A, com as pessoas para o ponto C há uma referência ao A. e depois vai, pronto, acho que todos conhecemos como é que as histórias são contadas, como é que as narrativas são contadas, temos muitas invocações do passado, muitas referências ao futuro, não é nada de novo. No entanto, é GENET que formaliza esta linguagem, esta terminologia. E é aqui então que eu entro mais na parte da análise da minha tese, que eu acho bastante interessante, mas eu estou suspeito, claro, que é a sematização do espaço e do tempo, ou seja, o significado que é atribuído pela André Ventura à construção que ele faz no espaço e no tempo, e não só a sematização que ele faz, que ele atribui, mas como há a sematização que ele pretende, é pretendido. Como eu vi agora, o que estamos escrevendo agora no Arteiro em conjunto, em que diz que as emoções são construídas pelo receptor. Então, de um certo modo, esta sematização, isto aqui e cá também podemos dizer que é também constituído ou destruído pelo receptor. Isto muito numa lógica pós-moderna, claro, é incontrolável. Então, a sematização adota o trabalho de Lottwein sobre o espaço e o tempo, e podemos então estender esta abordagem à sematização do tempo, observado como bancos são usados para construir significados das narrativas. Lottwein acormenta que o espaço de literatura nos textos culturais é sempre carregado significado, nunca sendo neutro ou meramente físico. Qualquer espaço que seja construído narrativamente tem algum significado, se ele é somativo, positivo, mais metafórico, mais natural. Esta sematização ocorre quando o espaço é utilizado para simbolizar conceitos, valores e intenções sociais. Por exemplo, a divisão entre espaços como casa e estrada pode representar a dicotomia entre o familiar e o desconocido, o seguro e o primoso. Da mesma forma, ao sematizar o tempo, Lottwein sugere que ele não é apenas uma sequência cronológica, mas um campo semântico que carrega significados culturais e simbólicos. O tempo pode ser representado como ciclo, linear, estático ou linear, de cada forma adicionando camadas de significado ao narrativo. Por exemplo, o tempo linear pode simbolizar progresso e evolução, enquanto o tempo ciclo pode representar repetição e inevitabilidade. Para mim, dito assim pode parecer muito óbvio, mas eu acho que é sempre importante termos noção desta sematização que existe em toda a construção narrativa. A sematização do espaço e do tempo contribui para a criação de mundos narrativos, estabelecendo fronteiras simbólicas que separaram o nosso, do deles, o conhecido, do desconocido, o presente, do passado. Isto é muito comum no discurso populista, o que é nosso e o que é dele, o que nos pertence e o que pertence aos outros. Esta limitação de fronteiras, há aqui uma sematização bastante forte. Lottwein destaca como as fronteiras espaciais, como paredes rios ou estradas, e as temporais, como ciclos de vida ou ventos históricos, ajudam a definir identidades e estabelecer estruturas narrativas. As fronteiras não são apenas físicas ou temporais, mas também culturais e ideológicas, porque limitam os espaços que têm de ser defendidos ou explorados. E tempos que devem ser, tempos, temporalidades, que devem ser superadas ou preservadas. Ao aplicar a sematização de Lottwein em narrativas populistas, ou narrativas políticas, se preferimos, é possível perceber como um tempo e espaço são utilizados para reforçar as identidades criativas. Isto é muito alto que o Plattwein defende como uma lógica populista. Por exemplo, o espaço da nação é sematizado como um local seguro e pertencente ao nosso, ao povo nativo. O povo nativo também é uma construção, por uma lógica quase pós-fundacional, mas é outra coisa. É quando o espaço externo é visto como uma ameaça representada pelo eles, pelos outros. Ou eles e os outros, se quisermos distinguir. Temporalmente podes observar a criação de uma narrativa que coloca o passado como de onde, encontrarás com um presente disfórico, sugerindo a necessidade regressada de tempos melhores que justificam as suas presentes. Desta forma, o tempo e o espaço tornam-se instrumentos para criar significados e limitar discursos de inclusão e exclusão, de progresso ou de regressão, que são centrais às narrativas populistas. E aqui é interessante porque eu digo isto, mas é o que eu não descubro nas interfecções parlamentares de entreventura. Este regresso é um passado glorioso, que é como vou demonstrar. Ou tentar demonstrar. Podem ver, temos aqui alguns cartazes, a Débora também mostrou alguns. Esta propaganda política do Chega nunca faz uma referência ao passado, ao passado glorioso. Não há um mundo construído, não há um flashback, não há uma semantização forte do passado. É muito focado no presente, para Portugal, na corrupção, no crime, nos impostos e no sistema. É muito situado no presente. Não há esta questão tanto do passado glorioso. Já vou voltar, já vou recuperar daqui um pouco. Temos que ver. Temos que ver isso. Mas eu queria só dizer, Manuel, atingiste os 40, talvez também podes aproximar as conclusões. Sim. Pronto. Queria só dizer aqui, então, em contraste com, não sei porque é que isto passou hoje. Como é que isto passou, o contraste entre, nas campanhas norte-americanas, entre a direita e a esquerda, embora a esquerda norte-americana seja muito debatível, porque para mim são dois partidos de direita, mas um está mais à esquerda do que o outro. O Partido Democrata, muito virá para o futuro, para a mudança, para o progresso. Enquanto o slogan dos republicanos, tem sempre um pé no passado. Sempre aqui, realmente, um passado que querem voltar ou que se inspiram. E o mesmo não acontece com o Cheiro, como já se viu. Tendo de falar aqui da construção do espaço, a nível do Parlamento, em que ele tem um espaço sempre negativo. O presente, para dar a aventura para o Cheiro, nesta fase do partido, para ele, é sempre construído de modo negativo. O passado também, das poucas vezes que ele o constrói. e o futuro é sempre condicional. O futuro é otimista, quando com mais intervenção do Cheiro, com mais participação do Cheiro, mas muito pessimista se as coisas continuarem como estão. E isto aqui é mais ou menos um mapa das interferências parlamentares em nível temporal. A azul é o presente, pode-se ver que é muito situado no presente, com algumas referências do passado e com muito pouco futuro. É por isso que eu digo que a narrativa de outra aventura é bem definida temporalmente, mas é algo frágil, porque se não tem sustentação no passado e não apresenta um futuro, um futuro estável e robusto, para mim, apresenta-se com alguma fragilidade. A análise das interferências da Nadega, em torno a revelar a sua estratégia de semantização do espaço e do tempo, no espaço são de criar posições entre o par próximo, representado como decadente e corrupto, e o que está distante, visto tanto como aspiracional, inspiracional ou ameaçador. Ou seja, tanto pode ser pessimista como otimista, dependendo do Cheiro vai estar o poder ou não. Temporalmente, o presente é descrito de forma pessimista e disfónica, sempre. É sempre descrito de modo disfónico. Enquanto o futuro é apresentado como promissão, mas apenas sobre a sua indignação. A narrativa está centrada no presente, com o passado a ser usado para justificar as falhas atuais. É o que o Partido Socialista fez, ou o que é que prometeu, ou as ações dos velhos passados, etc. Ao contrário de outras narrativas populistas, nem torna uma pedra de nostalgia do passado glorioso, já que Portugal possui um período recente idealizado para o qual possa recorrer. Eu tenho bem noção que ele recupera o sogro de Salazarista, Deus, Pátria e Filho do Trabalho, mas apesar de ser algum soldosismo, o mundo que ele quer não é o mundo salazarista. E acredito que os eleitores do Cheiro também vão ao mundo salazarista, que eram somente em termos económicos e sociais, que eram muito diversos. Era um Portugal completamente retrógrado e economicamente muito pobre. O futuro, embora mencionado, é pouco desenvolvido e fica condicionado à sua intervenção, reforçando-lhe a sua imagem como um significante vazio que a critica o status quo, sem oferecer propostas concretas. Por fim, a passagem do Tempeste é utilizada estrategicamente para criar uma sensação de inevitabilidade. Aventura sujeira de uma mudança que ele propõe não é apenas necessária, mas também predestinada, moldando a percepção do público e reforçando a urgência da sua mensagem ou da sua narrativa. Muito obrigado.